Olá, adivinha quem sou eu? Coronavírus! Certo, eu mesmo! Eu vim aqui pra dizer um recado pra vocês. Sabe, eu quero entrar embaixo da sua unha. E fica ali, escondidinho, pra depois eu passear. O que você vai fazer com isso? Você vai lavar sua mão? Ah, mas você não vai conseguir, porque eu estarei embaixo da unha. Alcool gel? Alcool gel tem um gosto ruim, eu não gosto. Mas se você passar na sua mão, eu não estarei mais lá. E não queremos isso. Eu quero proliferar. Eu quero multiplicar, 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 multiplicar. E o que você vai fazer a respeito? E fregar a ponta dos dedos junto com a unha. Olha só. Só falta me dizer que vai cortar a unha bem curtinha.